Aquele olhar sexy, mano. Você chega na mina. O mestre da arte da sedução, tá ligado? Cola comigo que vocês vão, ó. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Olha que escorno, velho. Cuidado com eles serem rasgados aí. Estão caindo com nós aqui. Tá longe, tá longe. Tem gente aí, chega lá. Você pode cair mirando pra trás já. Pera aqui, ó. Aqui, ó. Vem no avião, vem no avião. Caiu no avião. Tá em cima, tá em cima. Dentro do avião, em cima. Ó os caras me caçando. Tem mais. O cara tava sozinho, não. Se tiver mais agora, vai ser rasgado. Rasguei um cara aqui. O cara aqui, ó. Tô pegando aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vai até a próxima localização. Droga! Vou sair da conta aí. Alvo derrubando. Aqui não, hein. Aqui não. Finalizou. Foi a equipe eliminada ou não? Ó, tem mais. A ameaça tá grande. A ameaça tá grande. Aqui, aqui, aqui. Passando aqui, ó. Ai, ai, ai. Tá aqui dentro. Vou pegar por trás. Dei no colete. Me rasgou. Me rasgou. Foi, foi. Tem mais um. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aí, Ferry. Aqui comigo. Tem dois. Tem dois comigo aqui. Dois, dois. Tem mais outro atrás do muro ali. Aqui, eu acho. Atrás do muro ali tem. Tô negativo aqui, velho. Rasguei. Tá aqui, ó. Tá rasgado. É mais de um cara, velho. Tem mais um, tem mais um ainda. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui no muro. Marquei. Marquei. Tempo real, tempo real. Rasguei ele. Passou, passou. Passou lá pra frente. Me ajuda aqui, ó. Ferry, Ferry, me ajuda aqui. Foi geral, foi geral. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem, tem, tem. Ah, não. Era o seis. Era aqui, era aqui. Tá de boa. Cala pro povo. Tô louco. Nossa, foi sete cara, velho. Isso é louco. Não, pra lá que eu tô aqui deitado, velho. É, é um féril. Pegar um cara atrás aqui, eu tomo na bunda. Vamos lá numa toscada, tem diverso. Ali no verde tinha uns caras tretando, ó. Tem, ó. Tem uns dois times lá. Quer pegar a caçada aqui não, do lado? Dá pra comprar uma... É mesmo. Dá pra comprar um vante também. Não, mas vem pra cá, pai. Vem com nós. Mano, a Galil tá rasgando muito, velho. Tá, velho. Muito boa. Tem cara aí? Tem. Tirei o escudo. Matei, matei. Tirei terminando. Nossa, as ideias do cara, velho. Ó, tem cara aqui, ó. Reposicionando. Lá no azul. Lá no ponto verde, quer dizer. Alguém precisando disso? Ponto verde tem? Ponto verde. Em cima, na casa. Vou subir nesse prédio aqui. Tem no pingue foi ali, ó. Banguei ele. Aqui foi um. Matei um aqui comigo. Aqui eu matei um. Tomei, tomei. Nem sei da onde, velho. Levei, levei, levei. De fora eu levei. Tá deitado, hein? Ah, tô meio a verdade de esquerda. Ah, mano. O cara me finalizou, velho. É a esquerda? Ele tá embaixo, ele tá embaixo. No perto que a gente tava, velho. Tô ouvindo ele aqui. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Tem um Vant aqui. Peraí, eu vou soltar. Solta. Aí. Ele tá nesse prédio aqui, ó. Agora aonde eu já não sei. Acho que ele tá... Ele tá por aqui, assim, ó. É não, pô. É coisa... Ele tá de gosto. Mas de onde é que esse cara matou o... Ai, caralho. Filho da puta! Ele tá camperando, esperando subir na escada, velho. Ah, toma no gol, mano. É, nem sobe, nem sobe. Ele tá de MP5. Nossa senhora, mano. Tirei colete. Tá vindo a zona, viu? A zona tá fechando. Tá vai me finalizar. Tá aqui, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tô voltando. Tá aqui em cima. Eu tirei o colete dele, mas... Ele vai ter que me envolver o Fire. Corre. Nossa, que bosta. Matei o amigo dele. Na direita ele falou. Ele passou a calma. Aqui, ó. Pô, tô na gunfight com cara de paraquedas aqui, velho. Meu Deus, eu morri, velho. Pra esse cara, eu não acredito. Olha esse cagado, mano. O cara é no hipfire, mano. O cara vazou, mano. Matei ele, eu matei, senão ele mata a nós. Fire, me compra em uma loja aí. Você vai vir já, não. Você vai vir já. Você vai vir já. Ah, foguei eminente. Caralho, é mesmo. Compre um local. Vou esperar, vou comprar. Vou comprar vant. Vou embora, velho. Ô, Corvo, cadê tu? Tô lá longe. Vant inimigo acima. Nossa, 900 metros. Ô, Lucas. Pega aqui e compra a reviver. Compra a reviver aqui, ó. Não, o Davos vai servir para mim e para o Corvo. Tem embaixo aqui, naquela casa ali. Vai ter que ir para cá, ó. Mas tem gente aqui, ó. Tem gente aqui embaixo, ó. Eita, caralho. Lancei, velho. Tomei tiro lá de baixo. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Tô escondido atrás da pedra. Boa, boa, boa. Nossa, do nada. Tem mais, tem mais, tem mais. Fica aí, fica quieta aí, Corvo. Tô de boa. Esses outros caras tão meio longinho, viu? Eu tenho self, eu tenho self. Tem um cara aqui dentro aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Dá cover, dá cover. O cara tem... Ataca aéreo, velho. Vou rasgar com esse cara lá, velho. Eu marquei. Ping roxo, tem alguém. Tem plaqueta aí? Tem plaqueta aí? Tem cara lá em cima, ó. Aqui, ó, o que tem, ó, nesse loot, velho. Loot, o que tem? Ai, não tem mais plaqueta. Joguei ataca aéreo lá nele. Não tô vendo os caras, não. Eles estavam em cima ali, ó. Olha lá, acertou um... Eu vi um corpinho voando ali. Aí o cara vazou, o cara vazou. Pulou lá pra baixo. Tô jantando com o corvo aqui, hein. Soldado inimigo a caminho. Eu cheguei na área. O cara desce de PQD ali, ó. Rasguei eu pra toa. Tirei o escudo de um. Rasguei. Rasguei o escudo dele. Aí, vai. Tem mais paraquedas. Paraquedas eu rasguei só o escudo. Aqui, vai me finalizar aqui, ó. O cônio aqui, ó. Cadê? Cadê? Tirei, tirei, tirei. Só encosta em mim. Só encosta em mim. Só encosta em mim. Tem mais, tem mais. Calmei, calmei. Matei, acabou ele. Morreu. Morreu. Tem cara aqui comigo, velho. Ai. Já foi. Vai me finalizar, mano. Olha aí. Marquei. Ah, acabou. Nossa, que bosta, velho. Olha esse cara, mano. Que lixo. Calma, vou, calma. Tem aqui embaixo. Tem embaixo coisa. Cadê? Cara agachado, velho. Atrás, atrás de nós. Atrás de nós. Derrubei um aqui. Cadê? Ele vai por ali, ó. Cadê? Ali, ó. É uma árvore ali, ó. Passou pra esquerda, você viu? Eu vi, eu vi. Eu deitei um cara ali embaixo, velho. É, eu acho que é tiro nele. Olha lá, ó. Tirei tiro nele. Atirei colete. Morreu. Morreu? Morreu. Morreu. Ô, 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 Fire, Fire. Fica de trás da pedra aí, ó. Espera os caras, espera os caras. Não vai só, não. Ai, mano. Olha lá, ele lá, ó. Dei dano. Tem mais caindo lá, ó. Uma outra ali, para a pedra. Ô, Fire, me salva aí. Dei dano. Tirei colete. Tirei colete do de trás. Boa. Vai só na manha, só na manha. Desmarca a loja, cara. Desmarca a loja. O cara pegou um quadriciclo ali, ó. Espera aí. Socorro marcado. Esquerda, inimigo morrendo. Eita, Fire. O cara tá mexendo muito. Marca ele, marca ele para os caras. Marca aí, marque aí. Boa. Ele desceu? Derrubado. Morreu? Tá derrubado aqui, ó. Tinha mais um aqui, hein? O amiguinho dele. Tem mais. Tem na frente, hein? Tem na mureta da delega. Não tá vendo, Rupu. Tá vendo? Nossa, consegui errar o Quick, véi. Que merda, mano. Boa, boa, boa. Errei o Quick no cara. Oh, pai. Pegar o Torreza aí pra vocês também. O Corvo tem 18 mil lá, ó. Tem que pegar alguma coisa aí, Corvo. Derrubei. Olha lá, ó. Derrubei, Corvo. Revalhe. Lá embaixo, ó. Lá embaixo. Tira azul, tira colete azul. Derrubei um lá. Tira colete azul. Deu. Vamos, vamos aí. Vai reanimar. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Deitei um, deitei um, finalizei. E aí, passou a pau. Aqui, total. Eita porra. Como é que ele finalizou? Me comprei com ele. Ah, não. Pega, mano. Caralho, fodeu, véi. Eu tô com self, eu tô com self. Não vai ter como. Ah, não finaliza não, mano. Ele tá em quantos? Tá em quantos? Tem só um, acho. Tem só um. Tem só um, Pompeu. Já chega. Ele entrou, entrou, entrou. Ele entrou. Tem muito loot aí de fora. De fora da casa, você pega muita arma. Você tá com arma já? Aí, ó. Aí, ó. Ele tá aí dentro. Tá na esquerda. Porra, mano. Não pega. Caralho, velho. Eu vou matar ele, Pompeu. Aí, Pompeu. Ai, tá de brincadeira, mano. Essa porra desse jogo. Caralho. Coisado, mano. Ó. Eu tô pegando o loot aqui. Boa, pai. Boa. Agora me viu. Matou aí, Ferry? É demais. Matou, matou. Boa, moleque. Dá pra você trazer nós de volta, velho. Eu tinha um AV. Eu morri aí, eu tinha um AV, velho. O bagulho jogou, mano. Você pegou? Ele pegou. É, então é isso aí. Oxe, foi aqui que eu caí, não, mano. Faz ideia. Cadê? Não, velho. Cadê minha AX, né? Uh! Aqui minha carzinha, ó. Aí, ó. O cara ali, lá no... Não tá marcando. No caminhão. No caminhão. Tá bugado. É só dizer. É só dizer. É lá no caminhão. Esse caminhão aqui, ó. Marquei. Marquei. Vou cair da partida. Tirei o escudo. Boa. Deu no colete. Pega o da direita, Rufari. Pega o da direita. Aí, ó. Tá indo pro caminhão. Boa. Da direita, você derrubou? Da direita, você derrubou? Derrubou. 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 Boa. Da pedra ali, ó. Ali, ó. A zona tá fechando. A gente vai ter que vazar, véi. Boa, Ferry. Eles vazaram? Vazaram, né? Vazaram. Foi lá pra frente. Vazaram. Vai da pedra, aí tem um. Tá soltando de paraquedas, mano. Deitou. Ó. Eu tiro. Tem mais ali. Eu vou deitou um aqui, ó. Lá dentro, isso. Boa, deitou. Matou. No roxo aqui, Ferry? A linha tá saindo por causa do gás. Tá no azul ali, ó. Tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Deitou, deitou. Todo mundo, né? Pô, aí todo mundo aqui comigo. Vindo por aqui. Ferry, tem umas placas aí ou não? Tem. Aqui, vem aqui. Vem nessa casa aqui. Eu vou dar pra você. Tem cara aqui. Valeu, valeu. Aqui dentro, Ferry. Tira uma marcação. Seguindo. Esquece. Tem mais, tem mais, tem mais. Tô meio de fora, véi. Ué, tá no outro quarto. Já matou. Dois. Boa. Bota a plaqueta. Dá a plaqueta aí pra ele, ó. Tô, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Use o sensor aí. Eu quero vocês e mais dois. Dois, vou pra dois. Trinta de dois metros, Corvo. Na frente aí, ó. Cadê? Vamos do caminhão. Vamos do caminhão, tem. E a pinga laranja. Ressaram. Ressaram. Oh. Oh, mano. É que... Olha o paraquedas. Mais um. Reload, reload. Ah, eu deu paraquedas. Ele vai ficar lá agora. Solta do inimigo a caminho. Caiu. E aí, Jô? Ganhamos, velho. Uhul. A partidinha boa essa, hein? Você é louco. Olha o tanto de kill do... Do cu, velho. Você é doido. Vou mostrar a car pra vocês agora. Eu tô começando a jogar de car. Essa foi a primeira partida que deu certo. Mas a ideia dessa car é o seguinte. Rush. E velocidade. Rush e velocidade. Valeu pelo follow gordinho. Gustavo também. Beleza. Dentinha, nóis. Não, mas dá uma diferença monstruosa. É porque a coronha, ela... Aumenta a velocidade, mas é pouco. Entendeu? Dos itens, ela é a que menos aumenta. Aí, o que acontece? Eu tirei ela e pus o cano. O cano maior. O cano maior lá. Pra dar o maior alcance que tem, saca.